Fala galera, aqui é o Tegan Play, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Nescair Hit 5 A gente segue fazendo o modo carreira na dificuldade difícil, tá galera? A gente tá correndo aqui na Cup Series, né? Que é realmente a categoria principal Eu só queria mostrar pra vocês em relação às nossas season standings, né? Em relação à nossa situação do campeonato A gente tá em segundo no campeonato aqui, em questão dos pontos Se a gente for para os playoffs, se a gente vier a nossa situação aqui Melhor ainda, no caso Então, sem mais delongas, bora pra corrida Desculpa, foi mal Eu só queria ver Eu acho que não tem nenhum, se eu não me engano Uhum Não Bom, eu acho que eu não tenho, acho que eu não Na realidade eu tenho um rival sim, cara Quer ver? Quem é o meu rival? Aqui é o Johnson no 48, eu já irritei algumas pessoas A maioria das pessoas eu irrito sem querer, tá galera? É que eu acabo, mais uma vez Especialmente quando eu jogava pelo controle Acabava trombando uma pessoa ou outra, mas enfim Sabe que é, eu tento correr da forma mais limpa possível Então, sem mais delongas, bora pro evento Galera, só aquele recordinho de sempre Esse vídeo tá sendo gravado em 4K Então se vocês têm um monitor Ou uma TV a 4K, vocês já vão poder assistir com a qualidade melhor Muito obrigado pelas curtidas Valeu pra galera que vem compartilhando, né? Toda ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda Assim como eu falei Muita gente acha que pra ajudar o canal, né? Você tem que ficar fazendo doação em dinheiro, essas coisas E não é verdade, tá galera? Só de vocês estarem assistindo o vídeo Como vocês estão fazendo agora Vocês já estão ajudando em muito Deixando um gostei e até compartilhando também Então, muito obrigado galera, pelo carinho Bom galera, seguinte Pelo que entendi Mais uma vez A gente vai correr em Martinsville hoje Né? E cara, eu tenho certeza que vai ser uma corrida bem chechelenta Assim, porque Pelo que entendi É um circuito bem curtinho, né? Eu nunca corri aqui Então assim Mas eu tenho pavor, cara Dessas pistas mais curtinhas Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Bom galera, eu vou começar mexendo No setup do carro E uma vez que eu já tiver encontrado Uma configuração decente Quem sabe, né? Mais ou menos decente Eu trago e mostro pra vocês Beleza? Bom galera, esse vai ser O setup que eu vou utilizar aqui Em Martinsville Speedway É... Eu lembro que eu já correi sem Então eu tava tentando lembrar Eu corri aqui na categoria das camionetes, né? E a corrida foi um sufoco Então, quem sabe a gente consegue Um resultado bom aqui, tá galera? Eu não posso aproveitar nada Mas enfim Vamos só fazer uma volta aqui Não, pera aí Pra tentar bater o tempo, né? Que a equipe estabeleceu Né? Quem sabe ganhar um dinheirinho extra Pra quem sabe Ir pra uma... Montar a nossa própria equipe Na temporada que vem, né? Nossa, esse circuito é muito enjoado, velho Ô caramba Comecei bem Ai Não, não vai tomar DNF não Pelo amor de Deus Tomar DNF Na prática é pra chorar, cara Deixa eu voltar pra garagem E tentar de novo Cara, o maior risco É perder a traseira do carro, cara Nessas pistas aqui Até porque eu já falei, né? O meu consumo é bem alto, né? Cara, de pneus Então é terrível Eu lembro que eu usei o freio Em alguns momentos durante a corrida Pra não bater na traseira de ninguém Ok Ok, não Vamos lá, vamos lá Still there Still there Careful, still there Still there Alright, you're clear Cara, essa saidinha de traseira Cara, que tá me matando É, sinceramente, eu acho que eu não vou Não vou nem ficar perdendo o tempo de vocês Se for pra gente mal nessa coisa, a gente vai, né Essa prática aqui não vai adiantar nada Tá, bora retornar pra garagem E Boa qualificação pra gente, né Galera, eu tô jogando com o volante, tá O G923 Assim como eu falei, cara Meu primeiro volante, tô feliz demais Proceso de adaptação pro Neskar, cara O Neskar não tá sendo tão difícil Mas Ainda assim Ah, cara Perdi muito tempo ali Na retomada, cara Aquela mini sacudida que meu carro dá Que me faz perder muito tempo Bom, fazer o que? O 28º Não ajuda nem um pouco a nossa situação Geral, mas Boa sorte pra gente na corrida Bom, galera Reforçando que aqui no canal Tem vídeo todos os dias Às 9h15 E às 11h15 da manhã Essa série de Neskar Red 5 É todo domingo Às 11h15 da manhã, beleza? Uh, cara O meu instinto barbeiro Falou que era pra tentar o espaço de dentro ali Mas Ainda bem que eu não tentei Uh, cara Cara, eu tô tentando pegar o vácuo do Dylan aqui, cara Ele só tá escalando aí Ele só tá escalando a rede, cara Tudo clear Tem um carro de novo agora Estão ainda lá Segura ele, velho Segura ele, velho Ah, Redick Cara, foi mal Perdi o controle ali Nossa, o cara tá me rodando O cara tá me rodando Uh, cara Sabe aquelas travadas que dá? Ok, não vou parar não Sabe aquelas travadas que dão? Tipo, o cara pega na sua traseira E vai empurrando, empurrando Eu tava com Indo em linha reta Mas com o meu volante Tipo Uns 45 graus Assim, ó Pra direita Terrível Não é mal, galera Eu sempre tento fazer a corrida Mais livre possível Mas especialmente nesses circuitos, cara Eu passo um Um sufoco Que querendo ou não Acaba trombando em alguém Alguém tromba em mim Mas enfim Não vou parar não Dessa vez não Ufa Olha lá Nossa, os pneus Estão em uma condição boa, cara Por incrível que pareça Uh, gente Car, hi, careful Alright, you're clear Uh, no, no, no Nossa, quase, cara Nossa, foi mal, galera Perdi a traseira do carro ali Tentei segurar Mas ainda assim Deu um mini toque Na traseira dele Um lane Nossa, segurei, cara No limite Tentei que está na traseira do carro ali Tentei que se está na traseira do carro ali Diga no alto, diga no alto. Certo, certo. Dentro, dentro. Ok, vamos lá, blanco branco. Temos um no alto agora. Ainda lá? Certo, certo. Sem pontos em todos os dias, tem mais de mais de um carro. Ganhamos pouquíssimas posições, né cara? Esses estágios que a gente não consegue marcar contra não acaba sendo ruim, mas fazer o que? Cara, não vou parar. Os pneus estão muito bons ainda. Se tivesse um consumo abaixo, tipo 80 ou abaixo, aí eu até pararia. Vou parar não. Bom, ninguém parou também. Então, todo mundo na mesma inheca. Vamos lá de novo. Segundo estágio. Bora. Não devia até fazer isso, tá? Não devia. Não devia. Achei, mas consegui achar um espacinho, cara. Tem que ver o que parece. Nossa, mesmo jeito que acharam aqui um espacinho para cima de mim agora. Eu usei o freio ali, mas foi tarde demais. Cara, essas pistazinhas truncadas assim, cara, eu sempre tenho muita agonia, cara. Eu tento fazer a corrida bonitinha, sabe? Sem trombar ninguém, mas nessas pistas aqui é difícil eu não trombar pelo menos metade do grid, cara. Tem habilidade para sinal. Segura. Ah, já era. Putz, 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 putz. Ok. Cara, quer saber? Sinceramente, vou parar. Combustível até o final a gente tem, cara. Então não precisa. Reparo, vou reparar. Fazer o quê? Eu tenho que tentar uma coisa diferente, cara. O que eu estava fazendo ali não estava fazendo absolutamente nada. É bom que a gente não tomou volta, o que ajuda, no caso. É bom tentar ganhar as posições, cara. O que eu fiz é mais para ficar nas duas primeiras marchas mesmo, tá, galera? Car high, careful there. Clear high, bud. Nossa, por que que eu reduzi a marcha ali? Não sei, mas... Car there on the inside. Clear that road. Vamos lá. Vamos, gente. Nossa, precisa parar tanto assim. Caramba. Clear high, clear high. Naquele acidente que causou a relargada eu dei muita sorte, cara. de não ter batido a frente do carro, né? Que causaria um DNF sem dúvida nenhuma. Eu segurei o máximo que eu pude. Espero não. Certo. Certo. Percivalo. Percivalo. Aquário. Está seco. Nossa, que segurada linda, velho, nunca mais. Não estou ganhando posições como eu deveria, assim, os pneus estão bons, mas não tem muito que, ai, tem muito o que deu para fazer, cara, a gente está vigésimo e quinto, cara, ainda, velho, acabando estágio já, né, no caso, ah, cara, putz, é, mesma coisa da outra, né, ai, 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 eu sabia que eles o resultado ia ser ruim, cara, mas eu não sabia que ia ser tão ruim assim, né, ok, a 34 faltas restantes, a gente tem combustível de sobra, então não vou parar, os pneus estão bons, então, boa sorte para a gente nesse último estágio, né, sinceramente. Vamos lá, galera, cara, esses circuitos, eles são, esses circuitos pequenininhos, cara, eles me deixam tenso, cara. Eu não queria acelerar muito o carro, não perder a traseira dele. Por que eu reduzi a marcha ali, hein? Quem pode me dizer? Caramba, cara. O circuito truncado, cara. Eu vou ter que ficar na linha de dentro, cara, a linha de fora, para mim, infelizmente, não funciona aqui nesse circuito. Desculpa, Harvick, putz, cara. Desculpa, caramba, caramba, caramba. Desculpa, caramba, 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 caramba. Desculpa, that was your best loud ever. Car on the outside now. You're all clear on top. You got room, you're clear there. Uh, foi quase, velho. Não Quase 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 Cara, se eu tenho alguma chance de ganhar a posição Eu tenho que manter a sanidade dentro Segurar o carro aqui, né Quase 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 Quase